O governo adia a discussão com a boa pedido reforma. Nebe apresenta, Rússi, Tenente e General Leran Antimor. O governo adia a discussão com a boa pedido reforma, Tenente e General Leran Antimor nian, mas que não é o governo da Foração Fundamento Roma, quando adia a discussão com a boa pedido reforma, Tenente e General Leran Antimor nian, Nebe apresenta, Rússi, Tenente e General Leran Antimor nian. O assunto é a discussão com o Conselho de Ministros, o governo, a nível do governo, mas que não é o tempo, mas que é a solução. Carta pedido reforma, se feita do maior, FFDT, Tenente e General Leran Antimor nian, Atama para o governo, Leran Antimor nian, e a terça, Lourão Sandro, sem ir da fula de janeiro, tinan nian, não liu na semana ida, mas que o governo se dá o que respondem. Agostinho da Costa, Xiamen.